É isso aí, salve rapaziada beleza? Mano, o bagulho é o seguinte hoje né Luquinha, é o Luquinha, não é nós dois não, é o Luquinha, conta todo mundo ali da rua ali ó, Roberto, Wesley, Russo, Brian, Brian 2, o Chocolate e Marquinhos, contra só o tadinho dele velho, rapaziada não sei não hein, mas fala aí ó, a linha que ele vai usar aí ó, Milva negra aí beleza? Duas passadas lisas aí, monstro, aí ó, aí Luquinha, daqui a pouco você já pode enrolar aí ó, cadê Brian, soltá Brian? Cadê? Quer soltar aqui? Quer soltar aqui? O que? O que? O pipa doido? Tá aqui ó, quer soltar aqui? Deixa quieto, você tá viajando aí, deixa quieto, deixa quieto, tá na nóia Não, aí se você soltar daqui é uma coisa, se eu vou soltar daí já é outra Esse mendigão Ah, faltou o Kaique aqui pra ajudar também Aí rapaziada Ele tem umas 20 sputnik aqui ó As top sputnik aí de plástico Tudo foi o que eu fiz aí Tem umas peixinhas que o Luquinha trouxe também É o Maikinho Hã? Maikinho veio? Maikinho? Acho que não veio não Já que eu já ia Ô Maikinho! Ô Maikinho! Maikinho! Testou o sputnik? Oxe, a minha ficou boa mano Ficou boa Ficou boa Eu que achei a foda Eu que achei a foda Ficou boa Tá falando tirante aqui ó Tá falando tirante aqui ó Ô Quer mandar o Maikinho pra cá não? É o Maikinho É o Maikinho mesmo? É o Maikinho mesmo? Deixa aí tá Faz um show Faz um show aí Faz um show É, hoje nosso time tá desfalcado pra caramba velho Faltou o Teves O Matheus Quem mais? Pablo né? Ixi, um monte de moleque É Um monte de moleque Esse moleque não Pô, não tem uma raia ali doido? Não sei Olha aqui Mas como que eu peguei ali? Com o bambu? É Demorou No próximo vídeo não é esse Pega Aí rapaziada, tá terminando aí galera Terminando de pôr a viola Daqui a pouco vai pro alto hein A gente tá cheio de linha esticada de pôr alto ali Só vai ter o Lucas cara É o Lucas contra todos ali ó Armarra aí que eu vou segurar pra você Essa aí tá boa senão? Essa linha E aí MC Brinquedo Olha o brinquedo aí Cabelinho dele Botou o gel aí pô Tá zoado né mano Vou... Vou colorir, vou deixar preto Deixa preto? Deixa o amarelo pô Branco Assim fica zoado galera Olha aí 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 Quem vai ajudar nós? Quem vai ajudar nós? Quem é? É nós contra nós Vixi Vixi Ali é só relo Vai 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 Quebrei Quebrei e bora pro relo Vixi A minha sputinica aí rapaziada Cortou uns seis Seis só do Luquinha Cortei ele É Descobre Ó Não Seis só do Luquinha Não É É É Vamos pra Vixi Ô Dante subiu um ali Lá de trás ali Na peixinha Olha lá na mata ali Vai de trás do Tá forte Tá, agora o momento ficou forte Isso aí, ó Tem que ser desse jeito aí mesmo, galera Duquinho contra todos aí Ah, mano, acredito Bolou a rabiola E aí, rapaziada Bolou a rabiola do Luquinha Ele vai desembolar não Ele vai passar do mesmo jeito, ó Olha o Wes puxando, olha o Wes puxando Olha o Wes puxando Tomou? Aí, ó Luquinha já cortou o primeiro já Caiu embolada Rabiola embolada lá, rapaziada Rabiola embolada já cortou um já Já foi Não, falei pra baixar Sendo o quê? Qual que é a posa preta? Vixi Eita, bexiga Passou Passou Deixa o Rosinho Tatiana com a peixinha, ó Puxa, puxa, puxa Acho que afundou, hein? Ah, é Afundou nada E ressurgiu de novo O Luquinha subiu de novo, aí, mas Tá dando problema na linha dele A linha dele tá embolando, velho Ah, o Luquinha é essa daí que tá no alto, aí é vermelhinha Ave Maria Só passou, velho É o Luquinha aí É o Luquinha contra todos aí, rapaziada Puxa a braia, puxa a braia, puxa a braia Acho que o piano do Russo tá embaixo Ah, os cabos aí O Luquinha ali, perto do sol Ave Maria Mais uma, Luquinha Ô Tá devagar aí hoje, hein, mano Aí, rapaziada O Luquinha já cortou três, já Tá fácil hoje, Luquinha? Tá fácil Tá fácil, né? Luquinha contra todos Todos os mindingos Hoje a equipe do mindingos tá forte Tá tomando um reto da do outro Largadinha do caramba, hein O Luquinha vai entrar no pipão aí O pipão, se não me engano, é do Russo Ah, Luquinha tomou agora Olha lá, foi junto, ó Foi junto, foi junto Se lascou Se morrer ela não vai junto É O quê? Bora pra outro, Luquinha Não pode desistir, não Mas o seu outro é muito velho É Se viu tua badarosa Aí, ó O Luquinha entrou Tô com a sputinica aí, rapaziada Tá com a bumbina já rasgadinha Porque já foi usada Mas tá top Rapaziada, o grandão lá em cima Tá muito longe Dá pra pegar muito na filmagem, não Já era A linha do Luquinha estourou aí, galera Zica do caramba Estourou a linha dele aí Estourou É isso aí, rapaziada A finalidade desse vídeo aí, ó Luquinha contra todos aí, ó Cortou três Tomou um relo E levou o outro Já começou, né, mano A linha de estourar A linha de estourar